A gente celebra hoje o Dia Mundial da Saúde. O principal objetivo desta data é conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da saúde para se ter uma melhor qualidade de vida. Neste ano, o tema escolhido pela OMS é construir um mundo mais justo e saudável. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o infectologista Marcelo Dyer. Bom dia, doutor. Obrigado por falar com a gente. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Coisa boa. Olha, lembrando que a Marina Fernandes está lá na casa dela e ela vai participar dessa conversa aqui com a gente. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente um pouco mais, porque anualmente o Dia Mundial da Saúde é destinado a discutir um tema específico que representa uma prioridade na agenda internacional da Organização Mundial da Saúde. E a gente já completou um ano que a pandemia chegou e mudou a rotina de todo mundo. É um ano difícil, né doutor? Tanto para a área da saúde, para o sistema público de saúde e para vocês que são profissionais da área. É, não tenha dúvida. É um ano muito difícil e o tema escolhido é um tema bem apropriado. A gente tem que tentar levar saúde para a população com equidade. Então, nós estamos vendo hoje uma briga pela vacina e esquecendo que alguns países mais pobres, principalmente da região da África, do continente africano, ninguém ofereceu vacina para eles. E a gente precisa fazer com que as vacinas contra o Covid cheguem para todos e que a gente trabalhe a questão de prevenção, a questão de saúde, a importância de preservação da saúde nesse momento de pandemia. Doutor Marcelo, bom dia. A minha pergunta é a seguinte, a pandemia chegou aí para se ver como se fosse um alerta aí sobre o sistema de saúde que a gente tem e o que a gente realmente deveria, o que a gente deveria, na verdade, o que a gente merecia ter, é verdade isso? É, a pandemia mostrou várias fragilidades, mas mostrou pontos fortes também. A gente não pode esquecer que o sistema único de saúde conseguiu atender a população e conseguiu resposta, tempo resposta. Isso mostra que, como se quer, a gente consegue fazer com que o sistema único de saúde funcione plenamente. Agora, precisa fazer com que todo esse investimento feito se mantenha na pós-pandemia, porque a pandemia, a gente espera que vá embora logo, mas as pessoas vão precisar continuando em tratamento médico, continuando com a questão do pós-Covid, que é muito importante, né? As pessoas têm problemas pulmonares, problemas musculares e a gente vai precisar continuar atendendo essas pessoas. Doutor, nós já temos aí mais de 320 mil mortes, né? Pela Covid-19 aqui no nosso país. É um número inimaginável, né? Há um ano atrás. Na opinião do senhor, o que mais contribuiu para que a gente chegasse no nível tão crítico, tão preocupante assim? O senhor acha que, até que ponto a culpa é da população, até que ponto a culpa é do governo? Qual a avaliação que o senhor consegue fazer sobre esse número? É complicado avaliar isso, mas o que a gente observa é que, assim, é uma doença pandêmica que está matando muito o mundo afora. O que a gente percebe é que houve uma falta de coordenação. Então, em um determinado momento, quando a gente precisava ter uma união central, isso se perdeu aqui no Brasil. E aí, cada município, cada estado, começou a fazer do seu jeito. E isso foi problemático. Então, seja na condução da doença, seja na própria aquisição de vacinas. Está muito descoordenado. E agora, mais descoordenado ainda, deixando com que municípios possam comprar vacinas sozinhas. Isso é ruim. Isso, na questão de equidade, nós vamos ter um problema muito grande. Doutor Marcelo, o senhor que lida de frente com a doença. O que o senhor acredita que é possível fazer, o que era possível, que ainda é possível fazer, para frear a pandemia, ou pelo menos diminuir o ritmo, o que a gente não viu acontecer. A gente viu uma situação cada vez ficando mais grave e a gente chegou onde estamos, com esse número recorde de mortes a cada dia, infelizmente. O que era possível, ou ainda é, fazer para frear essa pandemia? Eu acredito que o que vai conseguir conter a pandemia são as vacinas. A vacina chegando para todos, a gente consegue frear bastante, porque a gente já tem dados que mostram isso. Israel conseguiu controlar a doença, Estados Unidos e Inglaterra vêm conseguindo controlar a doença com a vacinação. Por outro lado, quando a gente olha alguns outros países, como Austrália e Nova Zelândia, medidas de contenção... Perdemos um pouco aí o contato, perdemos o contato com o doutor Marcelo, mas a gente já vai restabelecer essa conexão, doutor? Tivemos uma queda, eu vou pedir para o senhor retomar um pouco a resposta do senhor, tá bom? Eu acho que medidas, a vacinação é a saída, a vacinação é muito importante. A gente precisa acreditar na vacina e a gente já tem exemplos, São Paulo, Estados Unidos, Inglaterra e Israel, onde a vacinação em massa tem tido resultado de diminuição do número de casos. Uma outra situação importante que nos ajuda a sair dessa situação é o uso de máscara de distanciamento físico. A máscara funciona, a máscara bem ajustada, a máscara bem acoplada ao rosto, ela funciona na proteção e no controle da doença. Tá certo. Falta... eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a estratégia de vacinação, doutor. Pessoal, muita gente, né, tem dito nas redes sociais, principalmente, que, ah, era melhor estar vacinando os trabalhadores, as pessoas que precisam sair de casa, enquanto o Plano Nacional de Imunização dá conta de que é mais importante vacinar as pessoas mais velhas primeiro. Qual a opinião do senhor a respeito dessa estratégia, a que está sendo adotada? É a melhor? É, e os países que adotaram a estratégia de vacinar as pessoas mais jovens são países onde a doença não estava acontecendo com tanta intensidade, né, estava matando o povo. São países da Ásia. No Brasil, onde a gente tem uma mortalidade elevada nas pessoas acima de 60 anos, principalmente acima de 80 anos, é fundamental essa estratégia adotada e as pessoas que devem ser vacinadas são as pessoas mais velhas, sim. Quando a gente olha os números, as pessoas mais jovens têm adoecido, têm internado muito, mas quem morre mais são as pessoas acima de 60 anos. Certo. Doutor Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre a consciência, né, a conscientização das pessoas. A gente tem falado tanto, né, aqui na TV Pai Eterno, tantas campanhas aí em vários lugares também, as pessoas que têm consciência tentam aí conscientizar outras que não têm tanto, né. O senhor acredita que esse é um grande problema? Porque é o que eu vejo, né, a gente não precisa nem falar a questão do trabalho, né, lockdown ou não. A gente fala das aglomerações em festas, em reuniões desnecessárias, né, o que eu vejo acontecendo ainda. Então, realmente, essa parte da conscientização de muitos, infelizmente, é ainda o que está pegando bastante e fazendo esse vírus circular muito ainda? Não tem a dúvida. O que a gente vê são verdadeiros absurdos. Pessoas pregando a não utilização da máscara, pessoas promovendo festas clandestinas e até mesmo festas oficiais, num momento onde a gente tem uma cidade inteira de Anápolis de óbitos, né, 320 mil mortes, número muito alto, número que, assim, assusta qualquer um, né. Então, a gente precisa rever vários conceitos, né. Nós estamos hoje numa situação, nós vivemos o pior mês de março da pandemia e, provavelmente, abril não vai ser diferente. E a gente ainda tendo que insistir com as pessoas de que não é hora de aglomeração, não é hora de festas, tentando fazer ver com que elas acreditem que a doença realmente existe. Porque tem pessoas, até hoje, que acreditam que o que está matando não é o vírus, que as pessoas estão morrendo do nada. Então, isso é impressionante. É absurdo, né, doutor, a gente imaginar que tem gente que continua com os olhos fechados, né, porque a informação está aí, a imprensa está trabalhando massivamente para levar a informação de verdade para as pessoas. É uma coisa até que a gente não consegue entender o que passa na cabeça de uma pessoa que se nega a ver a realidade que está ali na frente dela, né. Doutor, o senhor mencionou no início, quando a gente falou sobre o tema, né, escolhido para esse ano, no Dia Mundial da Saúde, a questão da equidade, né, na saúde. Quando a gente fala sobre um vírus, uma doença que é tão contagiosa, isso é ainda mais importante, né? Não tenha dúvida. A gente conseguir fazer saúde, chegar à saúde igual a todos, é fundamental. É um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, porque a saúde, principalmente quando a gente fala de Covid, é cara. Alguns medicamentos ultrapassam 5 mil, 10 mil reais. Alguns tipos de tratamento ultrapassam 15 mil, 20 mil reais por dia. Então, realmente, é difícil fazer a equidade chegar a todos. Mas o Sistema Único de Saúde conseguiu, apesar de todos os tropeços, dar atendimento à população. Então, a gente precisa avançar. A gente poderia estar melhor se a gente estivesse acreditando em medicamentos mais modernos e não ainda discutindo clorofina e azitroxina. O Brasil poderia estar melhor oferecendo medicamentos mais avançados para a população. Mas o SUS mostrou realmente o seu papel. Certo. Doutor Marcelo, o senhor, como infectologista, como é que o senhor vê essa questão das variantes? Faz um paralelo aí entre as variantes e a vacinação. A gente deve temer aí que essa vacinação não seja eficaz à medida que essas variantes forem tomando mais força, digamos assim, ou não. A vacinação realmente é o caminho? Estamos no caminho certo? É o caminho, é a vacinação. As variantes, elas são esperadas. E quando a gente tem um descontrole da doença, onde a gente tem uma alta taxa de transmissão e muitas pessoas se infectando, o vírus circulando em frente, é natural que ele se adapte e que ele procure um melhor mecanismo de sobrevivência e de transmissão. Então, as variantes são esperadas em qualquer doença viral. O que a gente precisa fazer agora é conseguir vacinar o maior número de pessoas possível. Com isso, a gente diminui a circulação do vírus. E aí a gente vai pensar numa vacina melhor. Talvez o ano que vem precise revacinar algumas pessoas. Mas a vacinação vai conseguir se enfrear em grande parte a transmissão. Porque já tem um dado preliminar de Manaus, onde quase 70 mil profissionais de saúde foram vacinados, com redução de 50% de infecção da variante P1, que é a que domina em Manaus. Então, isso só uma dose da coronavírus. Então, esses números são animadores. Mostra que nós estamos no caminho certo e que as vacinas funcionam. Ainda falando sobre essa questão da vacinação e das variantes, tem muita gente que está falando, principalmente, mais uma vez, nas redes sociais, que já existem variantes aí que não são tão eficazes, que as vacinas não são tão eficazes em cima dessas variantes. Mas isso não tem nenhum estudo comprovado por enquanto, então, né, doutor? Não, não tenha dúvida que as variantes, elas conseguem escapar um pouco mais. Vamos fazer um... vamos dar um exemplo, né? O vírus, quando eu tenho produção de anticorpos, eu tenho vírus aqui, os anticorpos se ligam, né? Como se ligassem cada dedo da mão. Quando eu tenho essas variantes, eu vou precisar de mais anticorpos. Mas as vacinas, elas são capazes de produzir uma quantidade grande de anticorpos, muito maior do que a doença. Então, a vacina vai conseguir frear a transmissão. Talvez a vacina não tenha a eficácia inicial de quando ela foi preparada, mas a gente consegue fazer algumas adaptações, alguns ajustes, para as próximas vacinas. Porque vacinas melhores virão. Então, essas vacinas, a Budapax e a outra vacina da Ribeirão Preto, que estão sendo estudadas, são vacinas já bem melhoradas em relação às vacinas das primeiras gerações. Então, nós teremos vacinas melhores. Mas a gente tem que acreditar que essa vacina vai realmente conseguir frear a doença. Porque isso já está sendo mostrado em Israel, Inglaterra e Estados Unidos. A vacinação funciona. Certo. Doutor Marcelo, para a gente finalizar aí, até porque o nosso tempo está acabando, mas eu queria que o senhor deixasse aí um alerta mais uma vez aí para as pessoas sobre a prevenção, né? O senhor já disse que a vacinação é sim o caminho, mas que também o uso de máscaras, a higienização das mãos, principalmente para aquelas pessoas que voltaram agora ao convívio, né? Tiveram que voltar ao trabalho. A gente tem muitas cidades aí que não estão mais em lockdown. Vai e volta, né? Fica nesse vai e volta. Então, realmente, o caminho da prevenção para fazer esse vírus não circular, é esse o caminho. Faz esse alerta para a gente, por favor, doutor Marcelo. É, não tenho dúvida. É importante isso, né? Como você colocou. É importante que as pessoas lembrem do uso da máscara. É importante que as pessoas lembrem do distanciamento físico. Ambientes mais arejados, isso protege as pessoas. É, vacinar o máximo de pessoas que a gente puder. É importante, eu quero fazer um alerta para as pessoas que tomaram a primeira dose, que não voltaram para fazer a segunda dose. Não deixem de fazer a segunda dose. É muito importante que as duas doses sejam feitas, para garantir a proteção. As pessoas que ainda não se vacinaram, usem máscara, mantenham o distanciamento, procurem ambientes mais arejados, procurem ficar o menor tempo possível. Por exemplo, se você vai ao supermercado fazer compra, vá direto nos locais onde você precisa, nos produtos que você precisa. Não perca tempo nesse ambiente fechado. Cercule o menor tempo possível ali dentro. Isso vai ajudar a gente a compter a transmissão da doença. Isso aí, muito importante. Eu agradeço, então, o doutor Marcelo Dyer, que é infectologista, por conversar com a gente sobre esse assunto, especialmente, né, nesse Dia Mundial da Saúde. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo. E parabéns pelo trabalho aí, sempre na linha de frente do combate a essa doença. e fico alerta, né, para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Se cuidem, né, a gente sempre reforça isso. Doutor, obrigado, até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, eu que agradeço, é um prazer falar com vocês.